Eu garanto a vocês, libera com a rodovia o solicito. E essa é a oportunidade de todos os que estão aqui. Revoltados, os rodoviários interditaram a Avenida Almirante Barroso. O motorista do ônibus envolvido no acidente, Jorge Luiz Fernandes, continua preso. Mas a condutora do carro que atropelou os dois motoqueiros e os dois homens que estavam na bicicleta prestou depoimento e foi liberada na mesma noite. O acidente teria sido causado por um desentendimento no trânsito. Segundo a polícia, o motorista do coletivo foi o responsável pela tragédia. Porém, imagens do circuito interno do ônibus mostram o veículo da servidora pública forçando a ultrapassagem. Repare nas imagens no canto esquerdo do vídeo. Logo depois, ela freia bruscamente por diversas vezes, até que o motorista do coletivo não consegue reduzir a velocidade e bate na traseira do carro, que invade a calçada do bosque. O mestre de obra, João Nascimento de Souza, de 74 anos, morreu no local. O filho dele, que também era pedreiro, Walter da Costa Souza, de 38 anos, foi levado para o hospital em estado grave. Na delegacia, o motorista do ônibus, muito nervoso, tentou explicar como aconteceu a colisão. Eu vim aqui, ó, aqui ela vim aqui, sendo que aquela parte lá, como ela é mais estreita, são duas faixas e a faixa menor, ela queria passar pela faixa menor. Não deu porque tinha outro ônibus do meu lado. Ela segurou, deu a volta e me trancou. Aí, desde lá, ela vinha, ela acelerava e freava, acelerava e freava. Eu atrás dela, nesse negócio, acelerava e freava, desde aí. Vinha com problema no trânsito um com o outro. E devido ao problema no trânsito um com o outro, quando se aproximou aqui, a senhora diz que percebeu que ele acelerou o ônibus para vir bater nela, ela ainda tentou entrar para outra rua para não deixar, só que não teve o tempo, ele deu uma pancada tão grande no carro da mulher que o carro foi jogado levando os dois motociclistas, levando o senhor que estava passando na calçada no bosque, matando ele instantaneamente lá, que ele está com as duas pernas quebradas e o traumatismo crâniano lá que está visível. E o carro da mulher subiu, que bateu na placa de sinalização lá em cima e caiu.